Olá, começa agora o Jornal Panorama. Aqui você fica bem informado sobre o que acontece de mais importante no Legislativo Estadual. Começou a tramitar na casa um projeto de lei que pretende instituir um dia estadual em defesa da mulher. A matéria de autoria da deputada Luzia Toledo. Tudo que a gente fizer nesta casa em defesa da mulher ainda é pouco. Parece que a gente fala, fala, fala e ninguém nos ouve. Então nós estamos fazendo, nós criamos aqui a comissão especial em defesa da mulher. Nós temos uma comissão especial nessa casa, a qual eu presido. Agora estamos criando o dia da mulher. Por que nós estamos criando o dia da mulher? Porque a mulher não é ela isolada. A mulher representa a família. É a família inteira. Porque a mulher é que cuida, a mulher é que, na verdade, busca um entendimento. É a conciliadora. Por isso que eu criei, porque nós estamos aqui com um projeto tramitando, criando o dia da mulher. Direito do consumidor. Já está em vigor a lei estadual que prevê pagamento de indenização para quem ficar esperando mais de 10 minutos em filas de banco. Segundo advogados da área, com a sanção da lei, o número de ações judiciais contra os estabelecimentos bancários deve dobrar. E vai forçar os bancos a melhorarem os seus serviços. O plenário do povo entrou na discussão e foi às ruas saber o que a população pensa sobre o assunto. O senhor sabia que o senhor pode receber até 5 mil reais se ficar esperando por mais de 10 minutos em uma fila de banco? Não, não sei não. Você teria coragem de correr atrás do seu direito? Para falar a verdade, não. Eu acho que é muita burocracia você entrar na justiça, essas coisas. Tem como um jeito para provar, né? Para ter algum documento, para dizer que eu estou 10 minutos. No caso, se ficando 10 minutos aí, eu vou mesmo. Eu sempre uso pela internet, acesso sempre pela internet. Então, raramente vou ao banco. Se acontecer com alguém, eu vou, com certeza, mandar procurar os direitos. Sabia não. Mas você já ficou mais de 10 minutos em uma fila? Várias vezes, várias vezes. Você entraria na justiça para poder receber esse dinheiro? Se fosse muito demorado, né? Às vezes se arraspa muito tempo. Já fiquei mais de horas esperando. O senhor entraria na justiça para poder receber esse dinheiro? Eu acho que não compensa não que não recebe, não. Fico enrolando, 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 não recebe, não. Eu trabalho com o banco pelo computador, pela internet. Prefiro, eu acho mais prático. Mas alguma vez você já ficou 10 minutos em alguma fila? Sim, muito mais de 10 minutos. Por isso faço essa opção. O trânsito nas grandes cidades representa um dos principais problemas para a população. E um grande desafio para os gestores públicos. Em busca de soluções, a capital capixaba recebeu um grupo de engenheiros holandeses para falar sobre túneis subaquáticos como opção para o tráfego na região metropolitana. O tema chegou ao Parlamento Capixaba e o presidente da Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Santos, falou sobre o assunto. Toda tecnologia nova que já foi implementada em outros estados e em outros países são importantes. O Espírito Santo vive um momento importante de crescimento econômico e que nós precisamos agora discutir a questão da mobilidade urbana. E essa mobilidade urbana não pode someramente ser discutida pelo Estado, pelo governo do Estado. Os municípios capixabas e principalmente os da região metropolitana da Grande Vitória têm que estar preparados para receber esse investimento do Estado e da União Federal. Não adianta o Estado querer fazer um túnel ou uma ponte ligando, por exemplo, Vitória na Avenida Serafim de Erense e a Cariacica em Porto Santana, que é a quarta ponte, se o município não se preparar e garantir que o entorno vai estar sendo contemplado diante de uma perspectiva de um volume maior de veículos que vai trafegar por aquela região e que tem que ter acessibilidade, tem que ter uma melhor mobilidade urbana, ou seja, umas obras de infraestrutura. Então, o túnel é importante, essas novas tecnologias são muito importantes, mas nós temos que discutir agora, a partir do próximo ano, depois do processo eleitoral, um plano diretor metropolitano, para que as cidades possam se integrar, para que essas obras sejam integradas, para que o Estado possa fazer valer a sua vontade de obras estruturantes, de mobilidade, mas que os municípios estejam integrados no processo de mobilidade para a sua melhora. A decisão do governo federal de reduzir o valor da prestação das moradias do programa Minha Casa Minha Vida repercutiu no plenário da Casa. O deputado Genivaldo Lievori comemorou a medida, como forma de ampliar o poder de consumo da população de baixa renda. A redução da prestação de 10% da renda para 5% da renda da pessoa é significativa, porque com esses recursos aumenta diretamente a renda das famílias. E elas podem aumentar o seu consumo e isso gera mais emprego e gera renda. Então, nesse momento que o Brasil sofre com a crise internacional, é necessário que o governo federal tome medidas para aumentar a renda dos trabalhadores. E a renda se aumenta através de medidas como essa. Ou seja, a família que tem uma renda de R$ 1.000,00, que ia pagar uma prestação de R$ 100,00, vai pagar R$ 50,00. Então, R$ 50,00 fica com a família, que pode ser para o consumo ou para pagar outros compromissos. O Código Brasileiro de Telecomunicações completa 50 anos esta semana. Na época de sua criação, foi considerado um marco regulatório do setor. Mas atualmente recebe críticas por tratar a comunicação apenas como uma atividade empresarial e não como um direito da cidadania. Nas cinco décadas de existência, muitas reformas e supressões aconteceram. E o que restou do antigo Código ainda é o que regulamenta o setor. Mas aumenta a discussão social sobre a necessidade de mudanças. E uma campanha pela liberdade de expressão está sendo realizada. O vice-presidente da Comissão de Cultura e Comunicação Social da Casa, deputado Cláudio Vereza, falou sobre o assunto para a nossa equipe. Está sendo lançada esta campanha em nível nacional para debates, manifestações, atividades em torno da democratização, da liberdade de expressão no Brasil. Em todos os sentidos. E pela criação de uma nova lei. Porque a nossa lei já está velhinha há 50 anos. A tecnologia avançou significativamente. Há 50 anos atrás era TV preto e branco e rádio, no máximo. Ainda não havia internet, não havia TV digital, não havia TV a cabo. Então, houve um avanço significativo no sistema de comunicação brasileiro, mas a lei não evoluiu. A lei não se democratizou. E isso é uma exigência da sociedade brasileira. É preciso garantir que todas as áreas da comunicação sejam acessíveis a todo e qualquer cidadão interessado no tema. E que haja uma legislação que possa garantir que a comunicação seja mesmo uma concessão pública. Concessão, isto é, pertence ao povo brasileiro e é concedido à iniciativa privada ou às comunidades, por meio de TVs comunitárias, rádios comunitárias, entre outros mecanismos que garantam a democratização. Inclusive, a criação de um conselho nacional de comunicação, a garantia do pluralismo democrático no conteúdo e na gestão dos sistemas de comunicação públicos e privados, a regionalização da programação, a garantia de que as concessões para rádios comunitárias e TVs comunitárias sejam feitas de forma menos burocratizada. Hoje é uma burocracia impressionante que praticamente ninguém consegue uma concessão para rádio comunitária ou TV comunitária. Enfim, é uma infinidade de temas que estão em torno tanto da área técnica quanto da área da democracia, da participação, que precisam ser garantidos num novo marco legal das comunicações no Brasil. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos parlamentares pelo Twitter, site e Facebook. Obrigada pela companhia e até o próximo encontro.